Mas, um relógio de bolso? Sim, é uma herança de família. Um relógio que passou por muitas gerações. Não querendo parecer preconceituosa longe de mim, mas você é um mendigo. Sim, eu sou o Guilhantan. É que não se espera que o... Sim, Guilhantan, vai e fala. Não se espera que um mendigo tenha um relógio de bolso de luxo, né? Eu sou um mendigo profissional com muito orgulho. Minha família inteira trabalhou no ramo. Eu tenho muito orgulho das esmolas que eu peço, tá bom? Perdão, perdão. Não quis ofender o senhor. Eu não estou interessado nas suas hipóteses. A senhora, por favor, poderia procurar o meu relógio que foi roubado? Claro, claro. Onde aconteceu? Foi um furto, um assalto. Você viu quem foi? Foi, foi... Foi um furto. Eu estava deitado dormindo na praça, com ele no bolso. Quando eu acordei, eu não estava mais lá. Claro, claro. Não é motivo para preocupação. Nós vamos encontrar o seu relógio. Colocar ele melhor a gente nesse caso. Só tem uma mesmo, né? De fato, mas ela é melhor no que faz. Perfeito. Mantenha-me informado. Eu só espero não ter que preocupar o prefeito quanto à falta de segurança dessa cidade. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, minha amor. Larissa, liga para a Camila e diga que eu quero vê-la imediatamente. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. É isso aí. A CIDADE NO BRASIL 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 Porra, você é aqui de novo? É, né? Tá fazendo o que aqui? Ah, eu tava lá passeando no parque, aí a bolha de sabão lá de uma criança estourou, aí acaba que eu sou sempre o culpado nessa merda. A mesma história da semana passada. Você nunca faz nada, né? Nem você, você também nunca faz nada, né? Porque aqui, ó, podia estar limpando melhor aquele seu lugar. Esse lugar tá todo sujo, palhaçada. Tá bom, né? Eu sei que sou você! Confessa logo! As palavras vão contar nada no seu estilo! Não interessa! Só um minuto, tá, mamãezinha? Mas a gente ainda não tem mais tempo. Oi, Larissa! Ah, sim, sim! Importante? Tá, não, tudo bem, tudo bem. Tá, mais tarde foi então. Só tem que terminar aqui, e tomar umas coisas depois daqui, mas mais tarde foi aí, com certeza. Tá bom, vai deixar. Olha só, ó. Preciso ir, tá? Mas, sempre que é ligada, faz uma vez que a senhora ainda não tem nada aqui. Mas, você tem certeza que é um relógio luxo? Eu nem sabia que existiam essas coisas naquela cidade. Eu também não acreditei muito, não, mas parece que o relógio Sr. Daniel é uma herança de família ou algo do tipo. Mas, vamos ao que interessa. Você tá encarregada de cuidar desse caso e descobrir quem roubou o relógio do Sr. Mendigo. Você sabe que se a mídia souber disso, vai ser o caso do ano. Então, tenha muita descrição enquanto estiver investigando. Não quero o Sr. Prefeito preocupado. Você sabe que se a gente irritar ele, ele permite a gente na mesma hora. Não, eu sei, tudo bem. Mas, e o roubo do lápis, como é que vai ficar? Eu tava progredindo tanto nas investigações. Eu vou colocar outra gente no caso. Você só tem eu. Tá, a gente resolve isso depois, então. Larissa, traz a pasta com os dados do Mendigo. Aqui estão os dados, caso você queira analisar. O roubo aconteceu na praça onde o Sr. Daniel costuma pedir esmolas. Não, tudo bem. Eu vou pra lá agora mesmo. Você vai com a Camila. Mas eu tenho que terminar de organizar as pastas por cores. É uma ordem. Não pedi pra você questionar. Mas foi a senhora que pediu. Exatamente. Agora vai pegar a câmera fotográfica e vai pra cena do crime junto com a Camila. Mais rápido! Você não precisa falar assim com ela? Ela é muito bem paga pra questionar. Por que você contratou uma criança pra ser sua assistente? Se preocupa com o teu caso, que já é o suficiente. Ah, tá bom. Tá procurando alguma coisa? Sim, é uma câmera fotográfica. Você sabe onde está? Não, né? E também seria difícil. Você deixa na delegacia uma bagunça? Parece que sua empregada tem que ficar arrumando tudo. Mãe, eu preciso ser mó agora. O que eu preciso? Achar a câmera fotográfica pra ajudar a Camila numa investigação. Investigação? É importante? Sim, mãe. Muito importante. Não pode falar nada. A chefe me proibiu pra não atrapalhar. É assim mesmo. Você dá vida pela sua filha e agora eu não posso confiar mais. Ai, mãe. Quanto drama. Agora eu sou dramática. Quando você chorar pra trocar sua fralda, eu ia lá e cuidar de você. Em nenhum momento você quer te chamar de dramática. Mas é assim mesmo. Você dá vida pela sua filha e ela te trata assim. Ai, quem roubar a relógio do Daniel. Pronto. Tchau, mãe. Já volto. Vai, filha. Vai pro Salvador. Ué, você tem de novo aqui? Pois é. Dessa vez foi por quê? Eu não faço nem mais questão de saber direito, sabia? Tá. E você... Sabe o que era isso lá? Não tem relógio, não. O que foi? Falou alguma coisa errada? Bom, o senhor e nós vamos saber em breve, né? Eu tô sendo preocupado por uma coisa que eu não fiz. Antes mesmo de ser solto, por outra coisa que eu também não fiz. Gente, você que tá muito preocupado com esse assunto. Que assunto? Às horas. Eu espero não me falar muito do senhor aqui em meu conda, viu? Boa tarde. Danilo. O relógio foi roubado. Aquele relógio? Aquele que eu falo pra você não sair com ele? Porra, Daniel. Esse relógio foi do seu avô? Ah, não me interessa. Quem que leva um relógio tão caro pra ir dormir na praça? Ai, tá bom, Daniel. Eu tô com o cliente aqui. Tchau. Então, vou tentar isso de novo. O que que você quer saber? Eu quero saber se é a pessoa que eu gosto também vai de mim. A pessoa que você ama é responsável. Não escuta as coisas que você fala. Não dá valor pro que tem. E depois ainda fica com raiva de você. Quando você sempre vai ficar com raiva dele. Porque não é possível que alguém tão intimado assim que leva um negócio tão caro pra dormir na praça. Mas não é ele. É ela. Ah, então vai ficar tudo bem, com certeza. Ah, que ótimo. São seis balas, não são? Ah, não. Agora que eu tô pobre, são oito. Até mais. Até. Você sabe que horas são? Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ai, sabe menina, tô pensando em arrumar mais um emprego. Mas a Larissa não tá ajudando as coisas em casa? Não, super sério, a Larissa tá ajudando, só que o salário que eu já tô pagando é muito pequeno, não tá dando pra nada. Ai, isso é absurdo, uma criança explorada desse jeito. Não, ainda mais hoje em dia, porque assim, pra arrumar esse emprego pra ela foi super difícil, ninguém quer contratar mais. Até porque é um absurdo, né? Ela ficar trabalhando na desigacia. Mudando de assunto, linda, como é que vai hoje o Daniel? Aquele imbecil, não vai nada bem. Mas o que que houve? Me conta, eu senti que você tá meio estranha de uma mente, aconteceu alguma coisa? Ai, não sei direito se eu posso te contar. Como você não pode me contar? Eu sou sua melhor amiga, se você não pode contar pra mim, pra quem você vai contar? Ah, me conta lá, o que que tá acontecendo? Eu, hein? Ah, é verdade. Ah, o relógio do Daniel foi roubado. Relógio? Que relógio? Ah, relógio caríssimo, aquele imbecil conseguiu perder. Carinha, você pode me enxar um minuto, por favor? Claro, calma, depois a gente acerta. Imbecil? Sério? Quando eu te liguei pra falar do roubo, você nem sequer perguntou por mim? Perguntou se eu estava bem? Você se preocupa comigo, Dalila? Eu tô vendo que você tá bem, né? Quem não tá bem mesmo é o relógio que foi roubado. Você realmente se importa mais com relógio do que comigo? Olha pra mim, porra! Quer que eu fale o quê? Quer que eu fale que sim? Você é uma vaca interesseira. Olha pra mim quando estiver falando com você! Olha pra mim! Olha pra mim! Olha pra mim! Ei! Tá? Você ainda tá aqui? Esqueceram de mim. De novo. Ué, tem imbora? Tô, óbvia! Cadê tua mãe? Ah, ela tá se arrumando. Eu vou esperar o holofóbio. Tomei tá sempre tudo de roupa, né? Toda hora isso. Nada é que reconhecer direito. A minha mãe tem gostos peculiares. Você não quer entender. Boa noite! Segundo as minhas expressões, eu concluí que quem roubou o relógio do Daniel tinha alguma ligação com a vítima. Ele sabia que o objeto tava escondido no bolso dele. E agora eu já tenho uns inscritos. Bom, o Nelson, o Mímico, ele tá sempre envolvido com os crimes da cidade e ele também trabalha na praça. Então tem uma ligação com o Daniel. Calma o suspeito. Frederico, o entregador de marmitas. Ele sempre passa pela praça pra entregar pelas quentinhas, né? E frequentemente ele para pra conversar com o Daniel e ultimamente o sogro, que ele não tava se dando muito bem. Então, também é suspeito. Dalila, a esposa da vítima. O casamento dos dois tá na praga abaixo. E as mais línguas dizem que ela se tá põe por causa do dinheiro, né? Então, talvez ela tenha enxergado aí uma oportunidade de roubar a Lore, pedir divórcio e não sair tão pobre da situação. E por último e não menos importante, Melina. Melina, a faxineira daqui da delegacia. Ela é provavelmente uma das pessoas mais pobres dessa cidade. E tem ligação com a vítima. Frequenta a casa do Daniel, inclusive. Então, talvez ela tenha roubado o relógio pra depois vir ver. Eu vi a Camila falando com o chefe. Você sabe, se eles procurarem a fundo nessas histórias, pode descobrir o que a gente fez, né? Eu vi a Camila falando com o que a gente fez. Eu vi a Camila falando com o que a gente fez.